Fala, fiotes! Eu sou o Calil e vocês estão no Gamerly Games mais uma vez e acaba de sair um novo trailer, né, chamado Story Wigner. Eu não sei o que significa, mas enfim. É... é o... aparentemente, pelo que eu dei uma olhada meio por cima, é um trailer contando mais um pouco da história do game no quesito facções que existem dentro do jogo. Quem viu a nossa pré-análise, né, o nosso preview de ontem, no qual vai estar aqui no comentário fixado, caso você não tenha visto, eu falo um pouco sobre essas facções, né, as facções que são anti-shogunato, pró-shogunato, zobey, e eu acho que esse trailer é mais focado nisso pelo que eu vi em algumas imagens, mas deixei pra ver na entrega... integrar com vocês pra gente poder debater e bora lá. Vamos ver. Deixa eu colocar aqui, aumentar aqui um pouquinho. Vamos lá. Já apareceu bastante personagem ali no início. Olha lá, isso mesmo, ó, os Obeis, que são as forças ocidentais. A whale that's eluded to all others, but my vision is clear and my harpoon ready. The name is Gilles Brunet. I just need spirited young folks who I can teach to fight from scratch. As an interpreter, I have many contacts, you see. And though I cannot fight like you, I'm confident that I will have a role to play. Ó, o Sabaku, que são... É a galera que apoia ainda o shogunato Tokugawa. I'm the shogunate, or we all fall to the foreigners. I have some contacts in the shogunate. If you are interested in doing a favor for them, I could make the necessary arrangements. By our deeds, our name will ring out over Kyoto. I'm expecting you to play your part as well. Hello. There are things that one cannot accomplish alone, but a strong bond makes both parties involved stronger. E os Tobakku, que são o anti-shogunato, querem trazer o Império de volta. The thing is, we're not really part of either faction. I know that whichever part we choose, we'll be doing it for Japan's future. Now is the time to show the world the tenacity of our place. The day of reckoning is at hand. Frankly, we need all the help we can get. I'm going to need you on our side. Da hora, hein? Da hora. E galera, tipo... Olhando isso aqui... Nossa, mano, olha aí, ó. Apareceu um monte de personagem louco. Sabe o que é mais estranho pra mim? É que vocês sabem, eu tô jogando, tô analisando o game. E eu não sei se eu fico feliz ou triste, porque olhando isso aqui, eu vi, eu acho que uns oito, dez personagens que eu nem encontrei ainda. Ou seja, eu acho que já joguei pra caramba, mas pelo que eu tô vendo, tem muito ainda pra se jogar, cara. Nossa, velho, tem muito nome que foi citado aqui que eu nem sequer sabia que tava no jogo, tá ligado? E são pessoas reais. Isso que eu acho da hora, cara. Eu acho muito louco esse lance que eles estão fazendo, né? De colocar essas facções que realmente existiram, personagens que também existiram de verdade, né? Pra que a gente possa escolher a Bel Prazer, digamos assim, que lado seguir, quem apoiar, quem não apoiar. E pelo que a gente lê, né, naquele... no blog e também no site do... na página da PSN lá, a gente vê que essas escolhas, né, elas vão impactar diretamente na história. E já falei, repito, isso só faz com que o jogo tenha um fator replay gigante, enorme, pra que a gente possa jogar várias e várias vezes, acredito eu, cada vez escolhendo, né, um lado a seguir, uma galera. Pô, tô da hora, velho. Olha esse personagem aqui mesmo. A gente viu esse cara aqui, deixa eu até voltar aqui, ó, esse Isami Kondo. A gente viu esse cara em trailers, né? A gente viu... Lembra aquele trailer que a gente viu que eu até pausei pra tirar um print? Que é esse cara aqui, ele tirando umas espadas, assim, e uma galera vindo atrás, né? É esse maluco. Mas eu não achei que ele estaria presente no jogo pra interação. Eu achei que aquilo lá fazia parte de algum flashback, de alguma história sendo contada, e tal, mas pelo jeito não, cara. E olha esse personagem aqui do lado, que louco também. Ó. Cara, eu não vi nenhum desses caras, velho. Esse cara do chapéu... Keishu Katsu. E galera, se vocês forem pesquisando na internet pra verificar se realmente os caras existiram e tal, eles existiram, velho. E aqui mostrou um pouco da galera que é anti-shogunato. Eles não querem o shogunato Tokugawa mais imperando no Japão e procuram o retorno do império mesmo. Ryuma. Esse personagem eu cheguei a conhecer. E é bem legal. Ele usa umas armas de fogo. Genzui Kuzaka. Kuzaka. É, mano. As imagens estão bem bonitas. Kogoro Katsura. O cara de encarnado, mano. Da hora, cara. Da hora. Pouco a pouco, eles estão se movimentando quanto ao marketing do jogo, né? E galera, é o seguinte. Na preview de ontem, né? Caso você... Ontem por volta das 19h, 19h30. Eu soltei a preview aqui pra que vocês possam lá dar uma olhada caso quem ainda não tenha visto. Eu dou as mais sinceras primeiras impressões falando pra vocês alguns detalhes até onde o ponto até onde eu joguei. Conto um pouco do enredo pra vocês. Fiquem tranquilos, não tem spoiler. O que eu conto do enredo eu peguei dos vídeos que nós já fizemos aqui no canal do site do jogo e dos blogs da Playstation. Então é tudo material oficial, tá? Não é algo exclusivo meu que tô jogando, não. Fiquem tranquilos, não tem spoiler. Mas eu acho que quanto ao gameplay eu acho que vocês vão ter uma noção um pouquinho maior de como o jogo funciona. Então eu deixo aqui, claro, o convite pra que vocês apareçam por lá. Deem uma olhada e comentem também o que vocês estão achando do jogo. Se é um game que vocês pretendem jogar em algum momento, se é um game que você pretende pegar agora no lançamento ou não, eu quero saber, beleza? Beijo no coração, sucesso, até a próxima. Valeu! Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.